O WebEx de hoje será um WebEx prático, portanto irei-vos mostrar passo a passo de forma simples como criar um hotspot que vocês poderão aplicar por exemplo em um hotel, em uma biblioteca e sem mais demoras vamos então dar início à configuração. Portanto eu vou fazer a configuração através do WebUI, pode ser feito também através do System Management. Já agora gostaria de vos dizer que o cenário que eu tenho aqui montado, apesar de vocês não conseguirem ver, é uma T3 a qual tem ligado um AP300. Isto pode também ser feito com as Firebox que têm wireless integrado, como é o caso da T10W, T30W e T50W. Vamos então, entramos no portal do WebUI da WatchGuard. Eu para adiantar trabalho já adicionei o AP300 à WatchGuard. Vamos então configurar um BSSID para nós termos então a nossa rede de guest, a nossa rede do hotel por exemplo. Vamos aqui fazer um cenário de uma rede de hotel a que iremos disponibilizar acessos a todos os clientes. Aqui como podem ver já tenho aqui o AP300 adicionado. Vou criar agora um SSID. Irei chamá-lo de hotel Wi-Fi. Deixamos selecionado o Broadcast SSID. Não queremos violandos neste caso. Aqui na Security podemos escolher um tipo de segurança a aplicar a este SSID. E eu vou deixar disable porque depois a pessoa que se ligar terá que introduzir a password que será disponibilizada, por exemplo, no caso do hotel, pela receção. E vamos colocar neste radio do AP300. Portanto, aqui o primeiro radio 1 será o 2.4 GHz. A partir de agora já temos este SSID em Broadcast. Portanto, deixem-me só aqui confirmar uma coisa a ver se eu não me enganei. Ok. Portanto, neste momento já poderão ver... Aliás, eu já poderei ver ele em Broadcast. Ainda não está, os vistos. Portanto, vamos avançar na configuração e depois já voltamos aqui. Ok. Vamos então agora configurar o hotspot. Os hotspots são configurados por interface. E vamos iniciar esta configuração. Portanto, eu tenho o AP300 ligado a interface 2. Portanto, a interface optional. Vou alterar aqui. Deixa-me só ver se eu já tenho aqui a rede. Vou-lhe chamar hotel Wi-Fi. Vamos deixarmos o tipo de interface como optional. Metemos DHCP, a interface, e fazemos o safe. Vocês não conseguem ver porque eu tenho isto no tecrã, mas a rede já desaparece. Já está aqui como hotel Wi-Fi. Isto é uma rede aberta. Vamos agora configurar o hotspot em si. Vamos a Authentication Hotspot. E aqui já está criado, mas eu vou retirar, porque eu tinha feito um teste. Vamos, então, adicionar um hotspot. Vamos chamar hotel Wi-Fi. E temos aqui duas opções. Portanto, iremos obrigar a que os utilizadores tenham um username password, que tenham só uma password, ou que simplesmente definir um tempo máximo, aqueles poderão estar ligados. Portanto, neste caso, vou escolher que será necessário que exista um utilizador e a palavra passe. Vamos customizar o hotspot page. Vamos pôr aqui hotel do mar. Vamos meter o logo. Outro logo da Anjo Mal. Close o Windows. Neste momento já temos o logo. Temos que, obrigatoriamente, colocar os termos e condições. E pronto. Agora vamos fazer o preview. E aqui irá aparecer o logo que eu submeti. Vamos fazer o save. Pois não estava, não fez o refresh para os vistos. Vamos, então, voltar um pouco atrás. Podemos usar este, portanto, é exatamente a mesma coisa, só que eu já tinha criado a posteriori para testar, ver se tudo estava a funcionar corretamente. Acho que só não coloquei um logo. Vamos ver se eu vou upload. Aí está. Pronto, sim senhor. Hotel Sabor do Sol. Todos os dados poderão ser gravados. Prontamente aquilo que fizemos. Vamos fazer o save. E neste momento temos um perfil do hotspot. Vamos adicionar agora este perfil do hotspot à interface que criámos. Será aqui adicionado. Selecionar. E Hotel Wi-Fi. Portanto, irá logo aqui aparecer. Caso, portanto, teria assim, vocês teriam que adicionar o Hotel Wi-Fi. Será necessário também criar um user, portanto, que será um user que vocês irão dar, por exemplo, à recepção, para poder criar os utilizadores e a palavra-passe dos clientes. Vamos chamar a isto a recepção, por exemplo. Vamos definir uma palavra-passe. Agora aqui está. E neste momento, já temos o nosso hotspot configurado. Portanto, como vocês veem, em poucos passos, conseguimos configurar um hotspot. Agora, Deixe-me tentar vos mostrar Se eu consigo Eu agora estou-me a tentar ligar A rede E aqui está. Pronto. Eu liguei-me à rede Wi-Fi Para vocês verem E aquilo que automaticamente se ligam a esta rede Que está em BSSID com o nome Hotel Wi-Fi Deixe-me só passar A trocar as pantalhas como principais para vocês verem Agora aqui está. Eu estou aqui ligado Hotel Wi-Fi Que está aberta E ele pede-me para nós introduzirmos O utilizador e a palavra-passe E para aceitar que nós temos. Portanto, Este utilizador e a palavra-passe ainda não existem. Como é que são criados? Bem, então Nós aqui criamos este utilizador Que será O utilizador dado, por exemplo, à recepção Para poder criar os utilizadores e a palavra-passe dos clientes. Portanto, Vamos agora aqui fazer o logout E entramos aqui no portal da WatchGuard Só que ao invés de entrarmos como admin Vamos entrar como recepção E aqui está. Somos automaticamente direcionados para o wireless guest Selecionamos o hotspot em questão Ou neste caso selecionar a pessoa da recepção E vamos adicionar um utilizador Portanto, Vamos chamá-lo Paulo Quanto tempo ele poderá estar na sessão? Vamos colocar e imaginemos que ele vai ficar hospedado durante 3 dias Portanto, Metemos 3 E aqui está Adicionar E ele automaticamente irá gerar Um username E uma passe Este username e palavra passe Será então colocado aqui Agora vai Aceitar os termos E já estamos conectados E somos automaticamente Relacionados para a página em que estávamos anteriormente Vou desligar para o WebEx Entretanto não cair Agora que estamos Pronto Como vocês veem É muito simples de configurar E em poucos passos Nós temos Um hotspot configurado Umas outras coisas que podemos fazer É Damos aqui a Advanced Settings E podemos configurar O voucher Ou seja, Aqui metemos, por exemplo Hotel Sabor do Mar E metemos O telefone fixo Podemos também colocar um logo Tal e qual Como fizemos ainda há pouco Fazemos o safe E aqui está Portanto Agora quando Criarmos um novo utilizador Vamos chamar de Editor Por exemplo Só está Um dia Na área especial E aqui temos Pronto Temos aqui um género De um voucher Configurado À medida que pode ser usado Com o logo do hotel Ou da biblioteca Ou do cliente em questão O contacto E poderá ser imprimido E fornecido Assim aos clientes E pronto Como veem Em poucos passos Conseguiram configurar Um hotspot De forma simples Não há muito mais Que eu vos possa mostrar A configuração é esta Já agora Tenho aqui uma pergunta Que É interessante Que me pergunta Se o hotspot Tem que ser atribuído À interface Se eu tiver um switch Onde terá ligado o hotspot Como é que eu faço Para ter Onde está Onde terá ligado o AP Como é que faço Para ter lá um hotspot Portanto aquilo Que eu percebo É que teremos Uma arquitetura Do género De watchguard O watchguard Irá ligar um switch E depois teremos o AP Ligado a esse switch Nessa situação Teremos os avelãs Por exemplo Colocamos o AP Numa determinada avelãs E depois Quando tivermos a configurar O hotspot Aí sim Definimos o hotspot Para aquela avelãs E então Não necessitamos De De ter Uma porta ocupada Única e exclusivamente Com o AP Neste caso Para teste É assim que está Portanto temos A porta opcional Ocupada Para o AP 300 Mas Não é nada Obrigatório Foi única e exclusivamente Para efeito de teste Caso contrário Teria que ser Gerido através De velãs Para assim Poder Ser configurado E pronto Da minha parte É tudo Espero de novo Ter tomado muito tempo Durante Este EBEX Espero que tenham Ficado esclarecidos Mais uma vez Volto a dizer Caso tenham Alguma dúvida Ou questão Não hesitem Em contatar Suporta Arroba Jamal .com Ou Fabio .ribeira Arroba Jamal .com Ou João .soares Arroba Jamal .com E Em qualquer momento Nós iremos Responder Isto Teremos Sempre Aqui Dispostos A ajudar Vos Muito Obrigado A continuação De um Excelente Dia E um Bom Fim de Semana .com .com